Boa tarde, primeiro agradecer a Sra. Doutora Deus, que eu sou muito importante, agradecer aqui a presença do padre Wilson, o pastor Paulo, de todos vocês, da direção da escola, rapaziada da música, de todas as famílias, de todas as crianças. Eu acho que são 600 crianças que vão estudar aqui a partir do próximo ano. Pela primeira vez esse estádio vai ter um clássico diariamente, casa cheia diariamente. Não vai precisar mais de Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. Os grandes jogadores serão as crianças, serão os professores, serão a sociedade, que vai de uma forma, não é muito clara, transformar a realidade desse espaço. A fronteira Nova Holanda, o Nova Esperança, aqui na Barra, amanhã nas Bonvinas, depois do Botafogo, agradecer a Eliane, o Brasil, por toda a compreensão. Depois do Mago Mar, a gente está preparando uma cidade que vai poder festejar um maior número de vagos. Principalmente, portanto, com uma educação extremamente organizada pelos profissionais de educação. Às vezes a gente fala assim, as pessoas não acreditam muito, mas o meu agradecimento é a educação de forma clássica. E se posso personificar essa gratidão, é em Leila. Talvez a pessoa mais simples, extremamente grandiosa, que ao longo desses anos vem tocando esse processo educacional. Vem cá um pouquinho. O nome do poder público, de toda a cidade de Macaé, agradecer a sua coragem, a sua perseverança. E a lógica é, nada é fácil na vida da gente. Nada é fácil na vida da gente. Eu lembro lá em casa, a gente garoto, pequeno, e a gente não tinha condições de muita coisa, a mamãe fazia simplesmente, mudava os móveis de posição. Não podendo comprar móveis novos, a mamãe trocava os móveis de posição. E assim a gente tinha a sensação que a casa estava diferente, que a casa estava melhor. Isso foi a vida inteira, até a mamãe poder comprar um sofá melhor, comprar um fogão melhor. Isso assina a vida de cada um de nós. Uns mais, outros menos. Agora, o que a gente não pode é sucumder às dificuldades, às necessidades. Então, quando a gente chegou aqui para ver o estádio numa nova fase, e pediu àqueles que abrisse o estádio, à população aqui da Barra, da Nova Esperança, da fronteira, porque não se pode ter um aparelho dessa enviagatura e as pessoas não usarem. Aqui tem academia, aqui tem campo de futebol, aqui tem tudo. E por que as pessoas não podem usar? Então é fundamental que elas usem, que elas veem que elas batem um telado, que elas usem academia, que elas corram, que elas fazem festa. Até porque a gente não tem muito a oferecer que não seja esse estádio. Quando eu cheguei aqui e vi esse espaço, me arrependi de não ter vindo com mais veemência anteriormente. Literalmente, uma creche, são 600 crianças. São 600 pessoas, são 600 famílias que vão ter sua vida um pouquinho melhor depois desse espaço. Então, agradecer a todos que acreditaram nessa possibilidade. É quase que uma alquimia. E isso aí não é virtude. É você olhar e conseguir entender que pode ser um pouco melhor. E hoje está aqui. Uma creche para 600 pessoas, da mesma forma que a gente vai para o céu amanhã, enfrentando a tudo. E a todos que é aqueles que dizem que creche e cultura não são um plano só. Como que não? Uma vez eu estava nas Malvinas, chegou uma mãe para mim e falou o seguinte, olha, a praça é muito legal, mas eu preferi uma creche. Onde todo mundo prefere uma creche? Quem que não prefere uma creche? Quem que prefere uma praça? Todo mundo prefere uma creche. Cuida da criança, cuida da família, é o elemento de distribuição de renda, muda a vida das pessoas. Então a gente vai para as Malvinas amanhã, enfrentando tudo e todos, para inaugurar mais 250 vagas para as crianças de Malvinas. Da mesma forma que a gente vai trocar uma oficina para a Pródio de Mago Mar, ou mais vaga para as crianças. Porque se existe uma coisa que vai ficar para a vida toda, é a educação. Por tudo que a gente tem lutado, por tudo que a gente tem vislumbrado, nada é igual a educação. Eu lembro da minha formação, desde a vida inteira, onde a gente faça, a Benedita, a Matias Neto, a Milena Meirelles, a Vítica, até a Faculdade de Medicina. E se não fosse a pouca educação que eu tive, que seria de mim hoje. Então agradecer a vocês a tudo, pedir perdão por toda a falha que o governo tem. E o governo não nega as suas falhas. Seria muito irônico, seria muito sim, para o governo não fazer em todo momento que vai, pedir desculpas das suas falhas. A gente sabe o quanto a gente deve, a gente sabe o quanto a gente precisa melhorar, mas a gente sabe também da coragem que a gente tem para sair de casa todos os dias e olhar o que precisa ser feito. Admitindo as críticas, admitindo as dificuldades, mas caminhando acima de tudo. Não dá para não caminhar. Às vezes é um tropeço que se avança. Então, de uma forma muito clara, pedir desculpas a tudo aquilo que a gente já fez, agradecer as orações de sempre. O enfrentamento precisa ser feito, definitivamente. Eu duvido aqui uma mãe, um pai, que não tenha feito enfrentamento diariamente nos últimos anos. Quem não faz o enfrentamento não vive. As dificuldades existem, existirão, mas a gente tem a graça de vir aí a força para poder superar a cada dia. Então, a todos vocês, muito obrigado. É, de fato, uma obra assim. Eu pedi, se a gente precisa inaugurar, para as pessoas poderem entenderem. Porque é, acima de tudo, boa vontade e dedicação. Vou falar tudo para vocês hoje. Não existe nada mais importante que a dedicação. Nada. Pode ser o mais inteligente, pode ser o mais forte, pode ser o mais bonito, pode ser o mais alto, pode ser o mais armado. Pode ser o que for. Se não tiver dedicação, não tem aquilo que se precisa. Então, isso aqui é literalmente uma dedicação. Dedicação das pessoas que construíram fisicamente, dedicação da diretora, dos profissionais, dedicação da secretaria, dedicação de todo mundo que quer, definitivamente, algo um pouco melhor. Então, obrigado por todos nós o enfrentamento, virão. Mas é preciso lutar. E se a gente não lutar, não vai conseguir conquistar um dia melhor para aqueles que precisam da gente. E mais, lutar para aqueles que precisam da gente. Aqueles que não precisam da gente, não precisam da nossa luta. Talvez haja um segredo nisso tudo. Saber quem precisa da nossa ajuda. Há aqueles que não precisam da nossa ajuda. Há aqueles que não precisam da nossa ajuda. A gente não precisa se preocupar. Mas há aqueles que precisam da nossa ajuda diária. É em função deles que a gente todo dia tem que tentar caminhar. Muito obrigado, parabéns a todo mundo. E vamos em frente, que amanhã tem mais convite. Um grande abraço. Aplausos 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 Aplausos